Oi, tudo bem? Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Duas novas universidades federais foram criadas nesta quarta-feira com sanção de uma lei pelo presidente Michel Temer. As universidades federais do Delta do Parnaíba, no Piauí, e do Agreste, de Pernambuco. Durante a cerimônia, o presidente lembrou os avanços na área da educação nos últimos dois anos, como a reforma do ensino médio e as 300 mil vagas alcançadas pelo FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. As duas universidades aqui e outras que também foram criadas estão a revelar também a preocupação com o ensino superior. Ensino superior, que não vai destinar-se apenas aos mais, digamos assim, mais bem aquinhoados pela sorte, pela fortuna, pelo dinheiro, mas também para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Foi um número imenso de novas vagas no FIES que foram criadas. Quantas foram, minha nossa? Mais de... Mais de cinco. A gente afetou o tabu esse ano de 300 mil. 300 mil vagas no FIES. Eu suponho que lá no Agreste e lá no Parnaíba, certas e seguramente, muita gente vai poder entrar nesta área, exatamente além de outras áreas na atividade particular, em razão do FIES. Já o ministro da Educação, Rocieli Soares, falou da importância dessas novas universidades para o desenvolvimento regional. A criação de mais duas universidades, ela vem certamente com a estratégia de fortalecimento dessas duas regiões tão importantes. Norte e Nordeste, certamente, precisam ser olhadas com carinho, especialmente no desenvolvimento, e ter mais duas universidades que apoiem duas regiões fundamentais para o Brasil, como Delta do Parnaíba e o Agreste Pernambucano, é fundamental. O senhor está dando um grande passo para o desenvolvimento de regiões que precisam de tanto apoio, especialmente no ensino superior. O novo ministro da Fazenda defendeu o compromisso do governo com a disciplina fiscal e pediu o apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas da Agenda Econômica. Eduardo Guardia recebeu o cargo das mãos de Henrique Meirelles. Com experiência na iniciativa privada e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, Eduardo Guardia conhece bem o Ministério da Fazenda, onde até agora era secretário executivo. Entre os vários cargos que ocupou na área econômica estão a de secretário do Tesouro Nacional e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Na cerimônia de transmissão de cargo, Guardia falou das medidas adotadas pelo atual governo que fizeram com que a economia voltasse a crescer, como, por exemplo, ações que corrigem o desequilíbrio entre receitas e despesas. Aprovamos a emenda constitucional que limitou o crescimento da despesa à inflação do ano anterior. Trata-se de uma importante mudança no paradigma fiscal, com o que vai levar a uma redução do gasto público da ordem de 0,5% ao ano, ao longo dos próximos 10 anos. O novo ministro disse que vai continuar o diálogo com o Congresso Nacional para que a agenda de reformas prossiga. Entre as prioridades estão a privatização da Eletrobras e projetos como o de simplificação tributária e o que dá autonomia ao Banco Central. Guardia destacou o programa de parcerias e investimentos para atrair recursos privados. A estimativa total de investimento até o momento gira em torno de R$ 80 bilhões distribuídos entre renovações e licitações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, além da distribuição e transmissão de energia elétrica. E no mesmo dia, em entrevista aos jornalistas, o novo ministro da Fazenda reiterou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. É afirmar o nosso absoluto compromisso com os temas fiscais, com a disciplina fiscal, com o cumprimento das metas, com respeito ao teto da despesa, o tratamento adequado à questão da regra de ouro, ou seja, todos os temas fiscais que nós estamos debatendo ao longo desses últimos quase dois anos, evidentemente é o compromisso aqui, não só do Ministério da Fazenda, mas do governo, de assegurar completo o compromisso com a disciplina fiscal. E duas novas leis já em vigor vão trazer mais proteção às mulheres. Uma delas torna a crime o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E a outra transfere à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio praticados contra as mulheres na internet. Oito meses de um pesadelo. Essa jovem que não quer se identificar conta que, depois de terminar o relacionamento, o ex-namorado a perseguiu e fez ameaças. Ele só parou de assediá-la quando ela fez uma denúncia na delegacia da mulher. Eu sou totalmente traumatizada, né? Então eu tive que procurar realmente ajuda psicológica e até hoje eu ainda tenho muito receio com quem é, com as pessoas que eu me relaciono com, afetivamente. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2016, foram mais de 4.600 mortes. Em 2015, mais de 75 mil denúncias de violência doméstica no Disque 180. A maioria das vítimas são mulheres negras. Para proteger os direitos das mulheres no Brasil, duas novas leis foram sancionadas pelo governo federal. A lei torna crime o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Com isso, se a justiça determinar que o agressor fique afastado da vítima, por exemplo, e ele não cumprir essa determinação, pode pegar de três meses a dois anos de detenção. Essa lei nova transformou, de forma especial, essa atitude de descumprir uma medida judicial que determinou medidas protetivas, transforma em crime. Então agora a polícia pode prender em flagrante. E a novidade é que a fiança não pode ser arbitrada na fase policial. A outra lei diz que a propagação na internet de qualquer ofensa, conteúdo de ódio ou aversão às mulheres passa a ser crime investigado pela Polícia Federal. Apesar da nossa legislação ser uma legislação muito avançada, a gente entende que o aperfeiçoamento dessa legislação precisa continuar. E isso que foi feito com esses dois projetos, principalmente como que tipifica crime o descumprimento das medidas protetivas. E isso servirá, sim, de uma proteção maior para as mulheres que sofrem de violência. Para quem foi vítima desse tipo de violência, o endurecimento dessas leis representa um avanço. É extremamente essencial esse endurecimento da lei, porque eu acredito que a medida protetiva até então não era levada tão a sério. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanha a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL